Os artistas luandenses contam agora com um novo espaço para promoção e divulgação do seu trabalho. O Espaço de Artes, localizado em Viana, está voltado à formação de novos artistas plásticos, à exposição e comercialização de peças de artes, bem como à promoção da arte nacional. Um lugar repleto de quadros, esculturas, peças de pano e criações variadas. A Casa da Artes se reúne na cultura angolana e africana no mesmo espaço. Quem quiser vir só ver, eu às vezes quando viajo vou a um sítio só ver, não é comprar, só ver. Além dos museus, tudo onde tem arte eu paro para ver. Isto não é bem um museu, hoje parece assim um bocadinho um museu, porque não tem preços. É um museu, mas é só, eu entro, adoro e acredito que há muita gente que também gosta. Então este espaço, quem quiser vir a Viana, ver as obras de arte e se quiser saber mais, temos textos sobre, temos do Mali, da África temos muito, do Mali, do Quénia, do Congo, da Guiné-Bissau, da Angola tenho muitos, do Moçambique, de Cabo Verde. Tenho quase, do continente africano, tenho muitos, muitos mesmo. Gosto que as pessoas tenham as coisas e para termos, às vezes, tem que ter um bom preço, porque às vezes gostamos e não temos. E a minha filosofia é essa, é levar a arte, por amor à arte, ter bom preço para que todos nós possamos ter arte em casa. Um espaço que Dora Vante vai proporcionar ao artista angolano material para as suas criações, bem como uma formação artística para os que se querem estrear e aprofundar o conhecimento artístico. O mundo todo o material de pintura é um pouco caro, mas aqui, particularmente, é muito mais caro. E eu tenho possibilidade de ter o material aqui a preço, a melhor preço. E esse é o meu objetivo, porque tendo material, não temos problemas de criar. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem muita criatividade, mas só de saber que o material é tão caro, limita-lhe a criação. Tem limite a que ter, poupa a tinta, guarda isto. Não. Quanto mais tinta tiver, mais a pessoa cria, não tem problemas e está muito mais à vontade. Portanto, termos material também a preço acessível, também é bom. E, portanto, este espaço vai ter um espaço para vender pincéis, tinta, cavaletes, estudo que é da arte. E na minha escola é exatamente isso que eu quero passar aos jovens desde cedo. Têm talento, é seguir por esse caminho. Porque é tão gostoso depois vermos o resultado do... Quer dizer, o que nós aprendemos e pomos na prática. Então, é... Sim, para termos um espaço, um ateliê de artes plásticas, desenho, pintura, profissionais que sabem trabalhar com barro, escultura, portanto, tudo, tudo, tudo. E nós, os africanos, temos tanto, tanto, tanto talento e tanto, tanto jeito, mas temos pouco desenvolvimento na nossa área. Portanto, a minha vontade de fazer um espaço para a formação dos jovens é exatamente para isso, para nós podermos fazer mais, 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 mais bonito e com formação mesmo. A iniciativa agrada os amantes da arte que, mais do que interagir com outras tendências artísticas, encontram aqui um lugar de promoção dos seus trabalhos. Fazer menção de várias obras que ela apresenta aqui, na sua classe, no seu estilo característico e estamos de parabéns. Vem despertar nas pessoas que nós temos arte e podemos sempre viajar mais. Olha, daqui a dia, se calhar, está com grandes colecionadores em Angola a pegarem a nossa arte, né? Por exemplo, da Minade, Sabi, de Benjamin, enfim, e a levarem para fora. Isso é fantástico. A cidade de Luanda ganha, sim, mais um espaço de valorização da cultura e descoberta de novos valores no mundo das artes. A casa veio para mostrar o que é a arte aos jovens, para Angola e à África, para o mundo inteiro. Para mim, pessoalmente, é uma oportunidade de ter encontrado um emprego, aprender mais. A ideia da criação de uma galeria aqui nesta zona é muito interessante, porque as pessoas também têm que descentralizar, não fazer tudo no centro da cidade de Luanda, é preciso vir cá para cima. Tem aqui centros comerciais, tem supermercados, onde vem fazer as compras, mas as senhoras podem dar depois uma voltinha para a galeria de arte. Realmente é um sítio não só de implementação da cultura nacional, mas também é um sítio de lazer. A Casa de Artes, localizada em Viana, junto à Zona Económica Especial, Luanda Bengo, está aberta a todo o artista e aos apreciadores das artes que podem comprar e informar-se sobre as obras em exposição. Legenda Adriana Zanotto